Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou a Neme Tieti, para quem não me conhece. Bom, malta, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha cidade, como é que ela é, como é que ela fica de noite, com os efeitos de Natal, essas coisas, fica muito, muito bonito, e hoje eu vou mostrar para vocês, vou fazer meio que uma tour, né, mas não é bem assim que uma tour, porque eu não vou muito distante, só vou no centro, porque é bem próximo aqui da minha casa, vou no centro, e mostro para vocês como é que está ficando as coisas, ainda não terminará mais, fica muito, 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 muito lindo, então venha comigo, já se inscreva no canal, por favor, me ajude a bater, é, 700 inscritos, 600 inscritos, eu já estou a voar, me ajude a bater os 600 inscritos, por favor, e deixe bastante like, e também acompanhe este vídeo até o final, tá, não salta nenhuma parte, acompanha mesmo, eu sei que eu falo muito, mas acompanha mesmo tudo, 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 até o final, nos vemos lá fora. Gente, antes disso, passei aqui no último banco, para depositar dinheiro, e depois continuamos com o nosso vídeo. Ai, gente malta, gente preguiçosa como nós, quando saem de casa, aproveitam já fazer tudo, passei já no banco, passei também no, no supermercado, fui comprar umas coisinhas, e agora já vou, mostrar a minha cidade, ai, eu estou muito linda, eu adoro o Natal por isso, amo o Natal por isso, porque eu gostei dessas decorações, olha essas luzes, muito linda, pena que eu não vou poder andar muito, né, só preguiçosa, além disso também, tá, tá muito frio, tá muito, muito frio aqui, e, e, gente, por favor, se inscrevam no canal, se inscrevam, se inscrevam, vamos lá ver como é que tá a nossa cidade, nossa humildo cidade. Vou lembrar isso, esse é o centro, é, o centro, a praça municipal, tá aqui, esse, que tá assim, muito lindo, aqui ainda não é o centro, depois vou pro centro, vamos seguir vendo como que tá, tá muito, 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 muito bem. o 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